Olá amigos do Bate-Bola SC, sou Alexandre Martins, presidente do Floripa Futebol Clube e diretor da Federação Catarinense de Bitsoccer, empresário aqui da região do Saco dos Limões. Você que precisa de água ou gás, pode nos ligar 3333-7777. Ou visita a nossa loja aqui na rua Aldo Alves, 167, próximo ao posto de saúde do Saco dos Limões. Valeu pessoal, um abraço!